Em Diadema, na Grande São Paulo, um projeto implantado nas escolas municipais tem melhorado o aprendizado de alunos das quartas e quintas séries. Eles aprendem com a ajuda do hip-hop e através das músicas e rimas, assimilam melhor o conteúdo das aulas. Essa empolgação diz tudo. Educação aqui rima com animação. A gente faz bastante coisa no solo de aula, então a gente acaba, tipo, brincadeira mesmo de rimar e tal. Faz rimas com mais, com menos, que ajuda a gente na escola e nos estimula muito também. Foi de MC Joe a ideia de apresentar o projeto Matéria Rima para a Prefeitura de Diadema, que de imediato topou a parceria. Em 16 escolas municipais da cidade, tem aulas assim, no ritmo do hip-hop. Preciso da arte, preciso da educação. Preciso da escola para uma boa formação. Preciso aprender a ler e escrever também. Preciso do hip-hop e a minha escola tem. A gente não chega dentro das escolas só com o entretenimento. Algumas matérias ou algum comportamento que a gente identifica na escola está difícil para a escola fazer sozinha, a gente chega para ajudar também. São 25 educadores. Com eles, os alunos vão além das matérias do currículo escolar. Cantam músicas que falam sobre o cotidiano, dia a dia, cidadania. A gente aprende a não a violência, não a usar drogas. As oficinas acontecem duas vezes por semana e sempre após o horário das aulas. Ou seja, os alunos ficam mais tempo na escola e menos vulneráveis, por exemplo, ao contato com a marginalidade. Aqui, por exemplo, que tal? É uma aula de dança em plena quadra da escola. Eu só fiz uma vez balé, mas eu gosto, me prefiro essa dança porque é mais, sabe, jazz. Agitada. Isso! E tem também oficinas de grafite. Para a maioria da garotada, uma bela experiência. Liberdade e consciência. Eu sempre tive o sonho de grafitar porque eu passava na rua, eu via vários grafites super bonitos e tive muita vontade de grafitar. Eu acho que o principal impacto é essa coisa da criança participar, gostar de participar, estar aqui por prazer e aprender por prazer. E o mais bacana é que eles levam para a vida esse legado e para casa todo o aprendizado. Na minha época, a criança pulava de dentro para a escola para fora. As crianças estão querendo vir para dentro da escola. Tem uma fila de espera imensa para participar do programa. Eu tenho fé ainda que esse movimento vire uma tendência. Como já teve várias tendências no Brasil, várias modas, eu estou louco para ver a moda da educação. E o FIMOP combina com a escola da Nerva Negra. Muito obrigado, Jornal da Nerva Negra! Aplausos! Aplausos!